O mar cheio para a glória, na Jeusa em você, Lá na habitação notória, que Jesus me prometeu, Se a quem for submisso, nós dizemos além do céu, Morada e com Jesus Cristo, nós dizemos além do céu, A química é a glória, onde há um beijo descansar, Desta vida toda estoura, ela vai me dissipar, Estou firme e confiante, esse dia vai chegar, Desta glória triunfante, com Jesus sirei reinar, Eu aguento a interna glória, que Jesus sirei afetar, E o hino da vitória, como o santo em toal, Como o destreiro da aurora, novo dia a raiar, Jesus Cristo reino a glória, tem os seus filhos buscar, Prosseguindo o povo a glória, na excesso a glória vir, Deslumbrante é tal glória, da igreja na Jerusalém.